Oi, oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, né, gente? Graças a Deus. Já comecei o vídeo, tá bom? Para de graça. É meu esposo aqui, gente, que a gente tava conversando. Gente, deixa eu falar uma coisa a vocês aqui. O vídeo de hoje eu vou tá climpando minha sala, tá, gente? Hoje tá invernando bastante, tá, gente? E minha sala tá um nojo, tá? Aí eu vou tá jogando água nela, lavando ela todinha. Vou tirar o sofá daqui pra lavar ela todinha. Mas eu vou deixar só o rack, porque o rack tem as perninhas altas. Então, não tem problema deixar o rack, tá, gente? Aí eu vou tá limpando o rack, o painel, a televisão, vou lavar o chão, vou trocar as capas de sofá e vou mudar o sofá de lugar. Porque do jeito que tá aqui não dá um certo, tá, gente? Porque as costas da gente chega a dó e fica assistindo assim, assim, tortando. Aí eu vou ter que botar ele na posição certa e deixar no lugar certo, tá, gente? E é isso, meus amores. Eu também espero que vocês gostem do vídeo. Se você não gostar, não tem problema, tá, gente? Seja todos bem-vindo. Se não for inscrito, é novo, novo por aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, que é muito importante pro canal, tá, gente? Tá fazendo frio, mas eu botei uma camisetinha porque eu vou mexer com água, tá, gente? E se eu botar brusa de frio, fica aquela agonia nas mangas. Tem que tá puxando as mangas, tá? Aí eu botei uma camiseta. Então, vamos lá. Ó, gente, só na entrada aqui... Ó, meus amores, aqui na entrada como tá nojeira. Meus tapetes tem um bocado molhado ainda, tá, gente? Mas eu vou ver se eu acho algum seco pra botar aqui. Aquele ali já tá sujo, tá, gente? E ó, desenho de pata de cachorro, gente. E eu não quero prender meu cachorro nesse inverno, tá, gente? Não é legal. Aí, gente, tá assim muito sujo mesmo. Olha, ontem a casa tava limpinha. Vocês viram, gente, no vídeo que eu mandei ontem, a casa tava limpinha. Aí, pronto. Hoje, os meninos que tá em casa aí, menino, cachorro, gato, faz bagunça. Tá aí, gente, ó. Tudo bagunçado. Tudo sujo. Aí eu vou tá limpando aqui. Essa blusa de frio foi eu que tirei, viu, gente? Porque eu vou mexer com água. Eu vou mexer com água e é ruim. Aí eu vou tirar a poeira aqui do estranho. Não tá muito sujo não, mas eu vou tirar a poeira daqui. E vou tirar esse sofá, tirar essa capa de sofá que tá muito suja. Dessa vez eu deixei sujar bastante, viu, gente? Porque eu não tenho quase capa de sofá, gente. Aí eu boto uma capa hoje e com dois, três dias tira de novo. Aí eu deixei. Vou tirar essa dali. Eu 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 vou tirar screenshoto. Eu vou tirar essa dali. Eu vou tirar essa dali. Eu vou tirar essa dali. O que é isso? 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 Meus amores, minha sala tá aqui toda lavadinha, tá, gente? Já secou, que eu tava esperando ela secar pra poder botar o sofá, tá, gente? Ai, gente, deixa eu falar vocês, tava muito imunda essa sala, viu, gente? Deus me livre. Graças a Deus que deu uma estiadinha, lavei. E mesmo se não estiasse, eu ia lavar, tá, gente? Porque tava imunda demais. Aí eu botei esse banquinho aqui, o sofá vai ficar aqui, vai voltar pro lugar que tava. E o outro tá ali, gente. Por quê? Gente, a gente tá assim, dona encoste no pescoço, mas no pescoço. Porque o sofá tava assim. E um tava onde tava esse banquinho, né, gente? Mas, gente, por que tava doendo o pescoço da gente? Meu esposo reclamando, as crianças reclamando e eu reclamando, né? Porque o sofázinho ficava aqui e a gente ficava virando o pescoço pra assistir lá. Mas por que eu tirei, gente? Porque meu esposo, ele gosta de coisa espaçosa. Ele fica reclamando quando eu boto o sofá assim no meio da sala. Aí ele fica dizendo que toma a sala, quer passar com algum objeto grande que empata. Mas, gente, se o painel tá pra ali, fica ruim a posição do sofá assim. Então vai ter que botar assim. Entendeu, gente? Aí tá aí, gente. Eu vou botar o sofazão aqui, o outro aqui, né? E... Tá aí, botei aquele banquinho ali. O banquinho vai ficar ali, gente. Porque quando eu botar o sofá aqui, né? Aqui vai ficar o corredor do passar. Aí não vai dar, né, gente? Então tem que ficar assim. Entendeu? Então vamos lá. Música 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 Muito meus amores. Minha sala toda organizada, tá, gente? Música 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 Assim também é bonito, tá vendo? Mas eu vou botar ele assim mesmo Tá aí Eu tô por aqui, né, meus amores? Bem cansada, viu, gente? Mentira, gente Mentira, gente, não tô cansada, não Gente, é a parte da minha casa Que me dá menos trabalho é essa sala Tá, gente? No vídeo vocês veem que é ligeirinho Aí, gente, né, que a gente bota na rapidíssima Mas na vida real, minha sala é a menos que me dá trabalho Por quê? Porque o sofá é ligeirinho Desencaixei, tirei e pronto Limpei raco, limpei painel, rastro raco Varrei ali, botou no lugar Aí pronto, saiu jogando água e já foi, gente Depois só esperar seca e botou no lugar É o que menos dá trabalho, porque minha sala não tem muita coisa, né? Agora a cozinha, gente Por mais que minhas coisas são simples ali, aquelas qualquer coisa ali Mas não, de limpar é muita coisa, viu? A cozinha é bicho nojento, viu, gente? Tá aí, gente? Lipei minha sala, tá? E eu não tô cansada, viu, gente? Eu tô assim com a dozinha nas costas, sabe, gente? Mas pode ser assim, às vezes eu pego muito o peso, né, gente? Todo dia a mesma luta Ai, gente, mas vai passar Eu acho que é mesmo, né, gente? Mas passa Então, meus amores Esse foi o vídeo, tá? Organizando minha sala, tá? Com uma mini faxininha, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado Se você não gostou também, não tem problema, tá, gente? Gente, tem hora que meu português sai errado Você já reparou? Mas não liga não, gente Tenha paciência comigo, viu, gente? Tenha paciência, que é assim mesmo Então, gente Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí Se você não for se inscrever no canal Ative o sininho Comenta, compartilha Que é muito importante pro canal E você vai estar me ajudando bastante, tá, gente? E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser nos permitir Um grande beijo no coraçãozinho de todos Vocês, tá, gente? Com a gratidão Bye, bye Um grande beijo no coraçãozinho de todos 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 Um grande beijo no coraçãozinho de todos